Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, a gente vai aprender a fazer um brigadeiro de colher muito fácil, com apenas dois ingredientes. E o melhor desse brigadeiro, é que não é aqueles brigadeiro puxa-puxa, que gruda no dente, sabe? Ele é perfeito, gente, vocês precisam testar. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Comenta aqui embaixo, qual é o próximo vídeo que você quer ver no nosso canal. E qual é a cidade que você está falando. Vamos aos ingredientes? Então, gente, pra essa receitinha, a gente vai precisar de uma caixinha de leite condensado, de 395 gramas. 4 colheres de chocolate em pó. Você pode usar também achocolatado. Aí ele vai ficar um pouquinho mais docinho. Pra essa receita, a gente não vai precisar de margarina. Porque a margarina dá um efeito puxa-puxa no brigadeiro. E não é isso que a gente quer. A gente quer um brigadeiro de colher bem firminho, bem macio, mas sem ficar puxa-puxa. Vocês vão ver como fica gostoso. Só seguir a receita. Daí, antes de levar pro fogo, vamos misturar esses dois ingredientes. Agora é só mexer até desgrudar do fundo da panela. Esse é o ponto do brigadeiro, gente. Ó, pessoal, o ponto é esse. Tá vendo? Começou a borbulhar, você puxa, aí você consegue ver o fundo da panela. Aí é só desligar. Então, gente, depois de desligar, só dá mais uma mexidinha pra ele ficar mais homogêneo, tá bom? Olha a consistência dele. Tá vendo? Fica bem grossinho. E sem a consistência de puxa-puxa. Esse que é o melhor. Então, pessoal, agora é só passar pra um recipiente e levar pra geladeira. Tem gente que come quente, mas eu prefiro ele mais geladinho. Aí depois eu só cobrir com o plástico filme e levar pra geladeira. Por aproximadamente uma hora, até você sentir que tá bem geladinho. Gente, esse é o resultado do nosso brigadeiro de colher de apenas dois ingredientes. Olha isso, gente. Que cremosidade, tá vendo? Fica muito gostoso. Vocês precisam provar essa receita. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Já deixa o seu like, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.